Ah não! Que dificuldade gente! Ah não! Cabelo despotado, desidratado, ressecado, bizilzado... É difícil demais, porque o seu cabelo é castanho. Aí você vai no cabelereiro um dia lá, que você realmente decide fazer uma grande mudança na sua vida. Aí você fala assim, eu quero virar loura hoje. Não, perfeito, eu sei o método pra isso. Nós vamos fazer mechas californianas. Ô moço, eu vou ficar loura? Vai, vai, vai sair daqui loura. Então tá bom, então tá bom. Aí não vai ficar bom, porque o seu cabelo vai ficar bicolor no início. E você falou pra ele que você quer ficar loura, loura só. Aí você tem que fazer de novo, uma segunda vez. Porque o cabelo aliás não quer que você vim loura. Talvez eu não deveria ter virado loura, mas... Whatever. Eu queria, então é necessário, não é não? Eu quero, eu posso. Eu vou. Então, aí depois você tem que fazer mais uma vez. Pra tentar ficar loura de novo. Você fala assim, dessa vez vai dar. Não dá certo. Você ainda tá com o cabelo bicolor? Aí quando você tá na terceira, quarta, tentativa, o cabelo já não aguenta mais. Então assim, quando vai chegando na quinta cloração, o seu cabelo não aguenta mais. Porque o único que você não tem jeito é fazer hidratação mega caríssima de 15, 15 dias. Que é o necessário. O cabelereiro usa água oxigenada de fator muito forte. Uma amiga contou isso pra mim. Então é difícil, sabe? Porque você... Você passa, você faz a escova sozinha em casa. Porque é a minha meta. Fazer escova em casa. Sozinha. Aprender a técnica. Então, você vai e você gasta uma hora e meia fazendo a escova. E aí você deixa nos blobs durante mais uma hora e meia, duas horas. Você passa o produto. Não adianta. Não adianta, porque tá muito fraco, entendeu? O cabelo já não tem mais estrutura direito. Então, não segura. Porque, tadinho. Olha isso. Mas enfim, é a vida, né? A gente vai aprendendo. Então, é... Esse canal aqui, ele se chama Aurora Beauty. Esse é o Aurora Beauty. Meu nome é Aurora. E aqui a gente vai falar sobre beleza. Vamos falar sobre maquiagem. Um pouquinho sobre cabelo, obviamente. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre cabelo. Mas com a ajuda de outras pessoas e profissionais. Terei informações. Espero. Mas enfim, Aurora Beauty é um projeto muito legal. Que eu estou trabalhando com todo o meu coração nele. E, enfim, a gente vai falar sobre beleza. Atos em gerais. E, na maioria das vezes, a gente vai ficar reclamando mesmo. Ou então, falando sobre coisas belas da vida. Às vezes, coisas não tão belas. Mas que a gente vai tentar transformar em coisas belas. Falei errado, não falei? Falei errado? Então, eu sou loura. Realmente. No sentido completo. No significado completo. O que é isso? É. Então, se prevale. Porque é canal de loura. E loura... Ai, loura não é muito... Loura não tem que ir muito alto. Isso é verdade. Quando eu era morando, ela era muito mais inteligente. Ah, mas, enfim... A gente adora celular, né? Mesmo com o cabelo... Não vou falar palavrão. Ó, a produção... Eu não tenho produção, né? Não vou falar produção. Pode falar produção? Não. Assim... Meu coração acalentou. Agora está acalentado. Porque a produção falou que... Ah, não. Que o povo vai te zoar porque você está reclamando. Com a boca cheia. Foi assim, produção? O que a produção falou? Ah, de barriga é cheia. Porque meu cabelo está bom, mas... Eu tenho certeza que essa parte aqui na câmera não está boa. Que eu verifiquei. Se alguma parte do meu cabelo parecer boa na câmera, é câmera mesmo. Porque é ao vivo e ao toque. Pua, 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 pua. Por favor, se inscreva no meu canal. Por favor, a gente vai ficar muito feliz. Por favor, se inscreva no nosso canal. A gente vai ficar muito feliz. É happy. Se inscreva no nosso canal. Dá um like. A gente vai ficar feliz. A gente vai ficar feliz, tá, Silva? Se inscreva no nosso canal. Se não, eu vou devorar os outros gatinhos. Se inscreva no nosso canal. Se não, eu vou devorar. Se inscreva no nosso canal. Se não, eu vou devorar os outros gatinhos. Tchau, 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 tchau Obrigado.